Este posicionamento do Ministério Público de Danão Preto, aqui neste momento representado por mim, pelo Dr. Marcelo Blanco, pelo Dr. Naúlio Luiz Felca, que expressa, portanto, uma posição institucional em defesa do acordo judicial, em defesa, portanto, de um outro aeroporto em outro lugar. Esta nossa convicção, este nosso posicionamento é ditado por razões de variada natureza. As razões econômicas para que este aeroporto permaneça como está e que um eventual aeroporto nacional seja construído em outro lugar, o professor Jorge já explicitou, as razões sociais são auto-evidentes, nós teríamos que mexer com as raízes das pessoas, com as desapropriações, com a instabilidade, com a ameaça, com a insegurança. Desapropriar, por exemplo, bairros que tem lá já duas gerações, como é o caso do Quintino. O Quintino Fácil anda muito quieto, muito conformado. Só agora, nesta interlocução com a paróquia, através do padre, que eu estou percebendo que também os moradores do Quintino Fácil já começam a sentir esta aflição da ameaça que é a ampliação do aeroporto lá. Essas são as razões sociais. As razões jurídicas também estão do nosso lado, porque o ordenamento jurídico, tanto do ponto de vista ambiental, urbanístico, constitucional, não admite um aeroporto ali naquele local. Tanto é verdade que o Sr. Marcelo esteve aqui para dizer que o plano diretor, desde 1995, já previa a construção do aeroporto fora do perito urbano. Portanto, do ponto de vista jurídico, também é uma aberração, uma excrescência, antiação e manifestação do aeroporto Leite Lopes lá. Do ponto de vista urbanístico, o Sr. Marcelo também demonstrou, nós precisamos ter a escuridão para os aviões marcharem e a iluminação para a Avenida Tomás Alberto Otoli, quer dizer, coisas que não convivem, que não se compatibilizam. Do ponto de vista ambiental, o Sr. Marcelo Goulart também deixou claro que a presença do aeroporto ali é uma ameaça ecológica, ou seja, uma ameaça à vida humana. Portanto, de qualquer ponto de vista em que se queira examinar a questão do aeroporto Leite Lopes e em Ribeirão Preto, a conclusão que se chega é que a melhor solução é mesmo a manutenção dele. Como está a sua saída para outro lugar, se tiver que fazer um outro aeroporto que seja fora do perito urbano, às vezes até fora do município de Ribeirão Preto. Nós estamos convencidos disso, estamos lutando por isso, e aquele acordo judicial foi um acordo celebrado, nos termos da lei, sem nenhum vício, sem nenhum defeito, e portanto nós não vivemos a menor possibilidade que aquele acordo judicial seja despeito. Nós vamos lutar até o fim pela manutenção dele, e na pior das hipóteses, se um dia nós perdemos a batalha judicial, e será daqui a muitos anos, e lá no Supremo Tribunal Federal, porque nós não vamos ficar lutando apenas aqui em Ribeirão Preto. Eu só encareço a importância, a necessidade de nós termos esse apoio legitimador da comunidade, apoiando o Ministério Público e a luta jurídico-judicial nossa, que isso nos dá força, nos dá legitimidade, mas é também um mecanismo de sensibilização e de pressão sobre o poder judicial. Esperamos, portanto, que toda a comunidade defenda esse acordo. Esperamos mais que os juízes sejam os primeiros a defender as suas decisões e que não saiam por aí colocando em cheque e abalando as decisões judiciais. Esperamos o apoio das entidades organizadas e representativas da sociedade. Esperamos o apoio da OAB para esta nossa luta jurídico-judicial, para o apoio dos partidos políticos, porque ela é uma luta justa, uma luta legítima, e que nós, do Ministério Público, estamos fechados com ela e não vamos abandoná-la em nenhum momento. É importante que os senhores estejam ao nosso lado e que nós também estejamos ao lado de vocês, porque a prefeita e os seus rádulas andam dizendo por aí que este acordo judicial é suscetível de ser rescindido, que ele pode ser quebrado, que ele pode ser revisto e que nós podemos ampliar o aeroporto da Etilópolis lá no lugar onde ele está. Eu pergunto ao prefeito Ribeirão Preto, quem é que vai pagar um novo EIA-RIMA com a ampliação do aeroporto lá? Quem é que vai pagar um novo estudo de impacto ambiental se se ampliar o aeroporto lá? Quem é que vai pagar um novo estudo da curva de ruído feita pelo IPT que custou meio milhão de reais? Quem é que vai pagar as inúmeras desapropriações que esta ampliação provocaria? Quem vai pagar tudo isso? Isto já foi pago, está pago e se for para pagar novamente, isso configura claramente uma improbidade com o dinheiro do povo. Por isto que a prefeita precisa ter a sensibilidade administrativa e o juízo de servimento político para administrar bem Ribeirão Preto, inclusive economizando o dinheiro dos cofres públicos porque esta ampliação do aeroporto da Etilópolis implica o pagamento e duplicidade em duas vezes de todos estes estendos que Ribeirão Preto já teve lá com o aeroporto. Isto é, tipicamente, a meu ver, um caso de improbidade administrativa que nós, Ministério Público, não vamos permitir. E é importante perceber também o seguinte, a pista do aeroporto Leite Lopes, definida no acordo judicial, é 2.100 metros. Hoje o aeroporto Leite Lopes opera com apenas 1.700 metros, porque as autoridades aeronáuticas impediram que o aeroporto pudesse operar sequer com a pista que ele tem hoje, por causa da tal curva de ruído. Quer dizer, revelando que tecnicamente é inviável, é uma temeridade, é uma levia andada a manutenção do aeroporto Leite Lopes lá. Portanto, a prefeita deveria começar lutando, não pela primeira ampliação dos 2.100 metros. Ela deveria começar lutando pela defesa do nosso acordo judicial, que põe o aeroporto em 2.100 metros, quando hoje ele tem só 1.700 metros de operacionalidade. Quer dizer, a primeira luta dela deveria ser para avançar até os 2.100 metros, que nós já concedemos e não deveríamos ter concedido, porque o aeroporto hoje lá opera só com 1.700 metros. Portanto, se nem o acordo judicial ela consegue conquistar, se nem chegar até os 2.100 metros ela consegue, o que conseguir dar ela querendo ampliar para além dos 2.100 metros? Eu penso que isto é muita, como diria, como disse, como depois se mostrou, real, como disse o presidente Lula, Isto é apenas uma marolinha da prefeitura e do... O governador Geraldo Alckmin, que de tempos em tempos ressuscita essa questão do aeroporto, ameaça o acordo judicial, agora eu vi que distribuíram outdoors pelas avenidas de Ribeirão Preto, não por acaso de fundo preto, ou a sugestão, a referência ao luto, estão aí distribuídos, estão na imprensa, estão no jornal, e parece que é com isso que a prefeita de Ribeirão Preto está querendo tapar os buracos da rua e os buracos da dengue. Esta marolinha, a meu ver, tem essa finalidade, tem esse endereço. Mas nós estamos aqui atentos na luta, na defesa deste acordo judicial, na qualidade de vida das pessoas lá no entorno do aeroporto, e, enfim, do Ribeirão Preto, estamos aqui atentos também para a tentativa de privatizar o aeroporto, de vender o aeroporto em boas condições, porque nós sabemos que do lote que está sendo vendido o aeroporto, o Leite Lopes é a joia da coroa, que arremata a Ribeirão Nela, São Carlos, Araraquara e Franca, que são aeroportos deficitários, e sabemos que há empresários de ouro nesta arrematação, estamos também defendendo o patrimônio público, o patrimônio do Ribeirão Preto e do povo paulista. Estamos atentos também para isso. E logo que a nossa luta vai nesse sentido, eu espero ter a força e a legitimidade da vossa companhia, do vosso movimento, do vosso apoio. Nós estamos atentos para todos esses aspectos, social, político, econômico, jurídico, urbanístico, ambiental, que recomenda um outro aeroporto fora de marco, e portanto não estamos nos rendendo apenas aos aspectos comerciais e mercantilistas de uma pequena casta que vem para Ribeirão Preto fazendo seus negócios à custa da qualidade de vida do povo Ribeirão Preto.